Agora, meus amigos, vamos ver como é que tá a Feira dos Porcos aqui na Ibiapim Sei que me acompanha toda a região do Brasil e do mundo, vocês todos bem-vindos lá a Feira dos Porcos Tem uns porcos grandes hoje, mano Tá terminou já cedo Obrigado já vender esse porco aí, mas tem ainda um bocado pra vender aí O senhor que vende galinha, capote Baco pra mimzinho aqui Tá aí, senhor Antônio, que é lá do Mocambo Tá aqui com uns porquinhos bonitos aqui Hoje não tem fêmea não, isso é macho Hoje só tem uma fêmea, um amildinho Mas esses porquinhos aí, pra vender mesmo, o senhor vende a compra Esse aqui é cento de paredes, cento de tris São bonitos os bichos, né? Bonitinho, mestinho O senhor tem lugar que você mora mesmo, um dia mesmo? Eu moro na Maiada Maiada no campo, né? É, Maiada no campo Aí, todo domingo você vem pra cá Todo domingo, não faz bem É uma batalha, né? Você traz aqui os bichos nessa moto Olha aí, você traz nesse jacau aqui, né? Aquela luta do... Aquela luta do homem do campo, né? É a luta do homem do campo Tentando sobreviver, né? É, eu fechei com os negócios, umas lavas, né? Porque eu faço assim, eu mexo com negócio e lava Plantas, cria um bichinho também Cria um bichinho, galinha, pôs, gado Aí, a Rão compra um bichinho pra revender, né? Aí ela compra um bichinho pra revender Esse porquinho aí, tem cinco Aí você já vendeu alguns já hoje? Já vendeu três Já vendeu três Aí na feira de Ibiapim, pessoal Aí o senhor Antônio aí, que vem lá da Maiada no campo Ele está aí vendendo esses porquinhos E aí tem mais porco ali Aqui vamos ver se o pessoal quer mostrar os porcos ali Tem outros maiores ali, né? Que coisa... Que coisa a gente... Ver se o pessoal mostra os porcos pra gente aí Agora, pessoal, vamos ver se os outros pessoas mostram os porcos aí, né? Uma presença com a nossa amiga aí, Mouracinho Vidente, lá do... Do Mucambo, né? Está passeando aí em São Paulo Está voltando aqui A gente vai ver os porcos do rapaz aqui Tem um porco bem grandão aqui desse rapaz Olha aí, ó Lindos porcos do rapaz aí, são grandes Tem três ali, deitados dentro do mato ali Tem mais quatro grandes aqui, ó São grandes os porcos E tem mais dois aqui Olha aí, deixa eu mostrar, né? Eu vou daqui a pouco Eu deixei isso aqui, né? Se eu não tiver certo, eu faço isso lá Tu bota aquele portão ali, lá Se eu quiser, deixa ele aí Legal Vixe, peladinho Vixe, mais uma coisinha, hein, rapaz Vixe, vem Vixe, deixa ela aqui Já dá um churrasco, velho Peladinho Rapaz já vendeu os porquinhos ali, pessoal Quatro porcos, mil e sangue E aqueles três lá também já vendeu Vem aqui, atrás aqui de mim Tem mais porco aqui Aqui é aquela rua movimentada, pessoal Tem que ter cuidado aqui Que as motos às vezes Às vezes passam rápido, né? E é perigoso Descuidar aqui, se é atropelado Aí chegou um rapaz com uma caixa ali Viu, para levar um porquinho A rua aqui é muito notável Aí chegou com uma caixa ali Para transportar um porquinho na caixa Porco barato, será que é barato? É barato Porco carinho, não é barato, né? Vou só levar para a caixa para levar os porcos Bicho, vai dentro com um saco Dentro da caixa Bem embalado É dois Viesse para perto, né? Chegou rapidinho Bota no Na casinha para ter lá e pronto Agora essa mulher é corajosa Ela já sai perto Sacar ele é todo furadinho, né? A mulher é danada, olha aí Isso aí pesa para o caderno dela Isso aí pesa para o caderno dela Vamos lá Isso aí é danada Olha aí Olha o que isso Isso aí, bonita aí Peladinho aí Aquela mulher danada, olha aqueles dois Chora, né? É Se eu quiser dar 200 no dois Deixar aí Você não vai me render É isso pessoal Aqui na fila dos porcos O negado faz negociação aí O preço é assim meio de... É assim, eles pedem 150 reais, né? Mas depende da... Do... É do... Do... Pede 150, mas depende da... Da oferta que o cliente bota, né? Aí tem a negociação Aqui a rua é assim um pouco complicada Aqui o pessoal está passando de carro O pessoal fica de costas às vezes É perigoso, né? Ser atropelado, né? Aí pessoal, nossa amiga aí, Moacir Está me presenteando aí o eleitor Eleitor essa daí, olha Minha amiga Moacir Moacir, você mora no Mucango É lá no Macapá, onde é? Você não para Moacir está ao invés de colocar canhado É no Mucango, né? É no Mucango Mora no Mucango, pede certo Está me presenteando, pessoal Com essa leitorzinha aqui, né? Para fortalecer o canal aí Para fortalecer o canal Para dar muito like E fortalecer Valeu, Moacir Se chegar a um milhão, o prêmio é maior O prêmio é maior A menor garrotinha precisa disso aí Um milhão Olha aí, pai Valeu, Moacir Obrigado aí pelo presente Eu vou levar a leitorzinha Cuidar dela lá com carinho Zeladela Para a gente fazer o churrasco na fogueira, né? É Olha aí A fogueira está perto Nós estamos já no mês de maio A fogueira é em junho Eu vou fazer o vídeo de endereço Até que a vinha está crescendo Não vai dar tempo Comer na fogueira não Porque está muito perto Está perto Está perto Nós estamos no Natal, né? Estamos no Natal Estamos no Natal Estamos no Natal E ainda é mistiça Ainda é mais A mistiça é mistiça O que é mistiça? Vai arrumar uma caixinha para levar a bichinha Amanhã é comum e o barrão é de raça É isso aí, pai Vai arrumar uma caixinha para levar a bichinha Pois valeu, Moacir Muito obrigado E aí, pessoal? Gravando a feira aqui Nós temos um vendedor aí forte aí Johnny aí Empresário forte Aí, é? Aí, é? Esse aqui é vereador? Esse vendedor de porco? Esse aqui? Não, é o vendedor forte aí Vereador forte aqui dali Da maior de São Antônio É São Antônio Está certo, pessoal É isso, pessoal Se eu estou aí, obrigado aí, viu? Vou arrumar a caixa para levar a bichinha Pessoal, e aí? Gravando a feira aqui Eleitor, né? A gente vai finalizando aqui o vídeo Obrigado aí pela presença Aqui do lado E aí, tudo bem, campeão? Do lado aqui tem um senhor Que vende galinha, capote, pato Está ali, ó As galinhas medem de 50 reais Capote de 60, né? Por aí vai Já ir finalizando aqui Obrigado a todos Por virar pra gente no canal Até o próximo vídeo, se Deus quiser